Pessoal, iniciando aqui a nossa aula do dia, repito, sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos começar, sem pressa, sem afã, uma nova unidade, a unidade 3 do nosso conteúdo, nós já tratamos os atos de comunicação do processo, já tratamos de provas, concluímos as provas na nossa última aula. A partir de hoje, Luiz, nós vamos começar a nossa terceira unidade, a unidade que vai nos acompanhar em algumas aulas, onde nós vamos estudar os procedimentos criminais. A gente vai tratar dos procedimentos criminais, compreendendo, de alguma maneira, como é que a gente organiza esses procedimentos. São várias aulas em sequência, alguns procedimentos a gente vai conseguir ver em metade de uma aula, outros procedimentos a gente vai ver em uma aula e meia, começamos uma aula, concluímos na outra, outros procedimentos nós vamos levar duas aulas para ver, então, há para todo gosto o estudo dos procedimentos. É uma matéria, e eu queria começar por aí, é uma matéria muito bacana de se estudar, a Pâmela, ela realmente, Laricinha, é uma matéria muito interessante porque ela vai nos dar a compreensão da ordem dos atos. Desde lá da TGP, passando por processo penal 1, vocês escutaram várias vezes que processo é uma sequência ordenada de atos. Processo é uma sequência ordenada de atos. Diante disso, ou com base nisso, essa sequência pressupõe uma lógica de organização. O que nós vamos estudar, repito, a partir de hoje e durante algumas aulas, é exatamente a questão de que sequência é essa, como é que eu organizo esses atos. Então, a gente sabe que o processo é uma sequência ordenada de atos destinado a determinado fim, e dentro desse contexto, esta finalidade vai ser a prestação judicial, jurisdicional correta, adequada, precisa. O que eu vou mostrar para vocês é essa sequência, como é que nós organizamos esses procedimentos, qual é a ordem aqui que a gente vai seguir desses procedimentos. O que é importante? Eu queria destacar essas duas questões, Taizinha, no início do nosso estudo aqui. Esta unidade, ela não é uma unidade difícil. Ela realmente não é uma unidade difícil. É uma unidade que a gente consegue assimilar com a certa tranquilidade. Até porque muito do que a gente vai ver aqui, vocês já conhecem. Meu trabalho aqui é muito mais mostrar para vocês como organizar. Mas vocês já estudaram no semestre passado ação penal, já estudaram no semestre passado sentença, nós acabamos de estudar provas, nós já estudamos esse semestre citação. Então, veja, os atos em si já são conhecidos nossos. Os atos em si, Thalita, já são bem conhecidos da gente. O nosso trabalho agora, o objetivo, repito, desse nosso estudo, é organizá-los. É dizer, olha, primeiro vem isso, depois vem isso, depois vem isso. Então, nesse aspecto, Lucas, não é difícil. É uma unidade relativamente tranquila. Qual é o cuidado que nós devemos ter? É um cuidado efetivo que a gente precisa ter. Quando eu começar a apresentar os ritos, a gente vai ver o rito ordinário, o sumário, depois o rito do júri, depois o juizado especial, depois o rito que eu utilizo nos tribunais, depois o rito específico para crimes que envolvam o tráfico de entorpecentes, à medida que eu vou apresentando cada um desses procedimentos, cada um desses ritos, a gente vai perceber que, muitas vezes, Leandra, eles são parecidos entre si. Há uma certa unidade, há uma certa aproximação entre aqueles ritos. Diante disso, ou com base nisso, qual é a sugestão que eu tenho a fazer a vocês? Não acumulem em excesso essa matéria, tá bom? Os slides vão estar sempre à disposição de vocês, na verdade, já estão à disposição, Lucas, lá no AVA. Vocês podem, por exemplo, a cada estudo, Lívia, fazer um esqueminha no caderno, vai organizando ali a sequência de atos. Por quê? Porque, eu insisto, não é uma matéria difícil, não é uma matéria difícil, até porque nós já temos um conhecimento adquirido do semestre passado e desse semestre, que nos auxilia, nos ajuda muito à compreensão disso. Então, nem de longe é algo difícil. Mas, como são diversos procedimentos, Lorena, e, entre eles, existe uma certa aproximação, uma certa... Eles são, no português, claro, Cássio, são parecidos. Eles são parecidos, ou seja, a sequência dos atos, ela é semelhante, ela é similar, ela é parecida. Então, diante disso, vamos, efetivamente, ter um estudo um pouquinho mais dirigido, para que possamos organizar cada um deles dentro da sua sequência. Hoje, eu quero começar, insisto, esse estudo, e aí eu queria relembrar aqui algumas questõezinhas. Primeiro, eu queria ver com vocês uma diferença bem didática entre processo e procedimento. Uma diferença muito didática entre processo e procedimento. A diferença, ela é, basicamente, a seguinte. Imagina comigo que você vá viajar para o Rio de Janeiro. Agora, na semana do 7 de setembro, nós temos um feriado, você resolveu viajar para o Rio de Janeiro, ou para Salvador, ou para Recife. Veja, quando você viaja de Fortaleza para Salvador, você pode fazer essa viagem de várias formas, Pedro. São diversas formas distintas e diferentes. Eu posso viajar de carro, Júlia, eu posso viajar de avião, posso viajar de barco. Gênesis, eu posso ir pulando no pé só, eu posso ir de bicicleta, posso ir plantando bananeira, posso ir correndo. Tem zilhões de formas de viajar. Independentemente de como eu viajo, eu saio do ponto A e chego ao ponto B. Independente de como eu faça essa determinada viagem. A viagem não mudará nunca. Eu sempre saio de A, sempre chego em B. essa viagem não muda, não é alterada, ela sempre será a mesma. A diferença é como eu farei essa viagem. E aí a escolha de como eu farei essa viagem, Daniel, dependerá das minhas necessidades, das minhas possibilidades. se eu tenho, por exemplo, uma reunião em Salvador amanhã, em que eu preciso comparecer presencialmente, isso adianta ir de avião. Eu não tenho como ir de outra forma. Mas se eu tirei seis meses de férias, não tenho muita pressa, não tenho nada em relação a isso, eu posso perfeitamente optar por um outro caminho. E aí eu posso fazer efetivamente um caminho mais lento, mais retardado. Pessoal, só um minutinho, por gentileza. Só um minuto, por favor. Pessoal, só um minuto, por gentileza. Pessoal, só um minuto, por gentileza. A viagem, ela não mudará. Mas dentro desse cenário, a gente vai ter, dentro desse contexto, um caminho único. A viagem é a mesma. O caminho é o mesmo. Agora, a forma de percorrer esse caminho, ela vai variando, é diferente conforme eu vá avançando em relação a isso. Eu vou ter aí, repito, a possibilidade de ter o contexto diferente. Só um minutinho, querido. Só um minutinho. E aí, repito, E aí, repito, eu vou ter aí, repito. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto